Quando você sente dor na canela, na parte interna da perna, quem está absorvendo mais o impacto é o osso, um tecido plástico. Isso ocorre quando há pouca mobilização articular do tornozelo para fazer essa absorção, o tornozelo não se move no contato com o solo, logo quem absorve o impacto inicial é o osso. Já a dor que ocorre na parte externa da perna acomete o músculo, um tecido elástico. Nesse caso está ocorrendo uma mobilização articular para a absorção do impacto. Oi Andrei, absorvi o impacto usando mais articulação e deu ruim? Usei menos articulação? Deu ruim também. O que é bom então? Aí a gente retoma a questão do padrão de movimento da sua técnica de corrida. Ambos os casos de dor na parte interna ou externa da canela podem estar relacionados ao chamado overstripe, que é aquela passada na corrida que começa crescendo bem à frente do seu corpo. Essa situação naturalmente sobrecarrega seu organismo pelo fato de você estar se freando a cada passo. E especificamente sobre o osso, o estresse ocorre quando a entrada inicial do pé começa lá na frente do corpo e também com a ponta dele. Nesse caso, entrando de ponta de pé, se promove uma flexão plantar. Pré-contato, a gente coloca a pontinha do pé lá à frente. Percebe que o corpo vai de encontro ao solo de forma bastante rígida. O corpo fica duro, não deforma, sobrecarregando quem? O osso. Já o estresse que ocorre na musculatura pode estar associado com a entrada do pé feita também à frente do corpo, porém apoiada pelo calcanhar. Nesse caso é promovido uma dorsoflexão. Perceba o tornozelo movimentando o pé para cima. Aqui, antes mesmo da entrada do pé, já estamos acionando o músculo tibial anterior. Após o contato no solo, ele continua trabalhando para absorver esse impacto inicial e também para ajudar na estabilização do peso do corpo sobre o pé. Isso tudo gera um grande trabalho muscular. Aí o corpo nos apresenta duas soluções. A depender de cada caso, ele se adapta e a dor some ou ele quebra de vez, dependido de correr. Ele pode se adaptar a uma técnica pouco eficiente. Com esse pé entrando lá na frente, fortalecendo as estruturas envolvidas, algo que exige um certo tempo para acontecer. Por isso, é importante que você sempre respeite a evolução gradativa da prática da corrida, para dar tempo ao seu corpo e ele se adaptar e não quebrar. Nessa adaptação, vou recomendar a você a troca de tênis ou a compra de palmilha, para você absorver melhor o impacto sumir a dor. Ou a realização de exercícios localizados para a canela, de modo a acelerar essas adaptações. Todas as soluções são justas, até certo ponto. Lembra que eu te disse que correndo com o pé entrando lá na frente do corpo, você está se freando a cada passo? Tudo uma questão de vetor de força. Lembra do velho Isaac Newton, das aulas de física? Em sua terceira lei, conhecida como a lei da ação e reação, ele diz, para toda ação sempre há uma reação de mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos. A partir disso, se aplicamos uma força contra o chão à frente do nosso corpo, o chão aplicará a mesma força contra ele no sentido oposto. Então essa força vindo contra o nosso corpo será absorvida, mais uma vez, deformando ou deslocando ele. A depender da direção dessa força, ela pode nos atrapalhar ou nos ajudar no deslocamento durante a corrida. Ou atrapalhar menos, eu diria. Quanto mais a frente do meu corpo eu posicionar o meu pé, maior será o vetor de força contrária à direção do meu movimento pretendido. Resumindo, entrando com o seu pé lá na frente, além de causar maior estresse e aumentar a chance de lesão, você está gastando mais energia, está se cansando mais. De outro lado, existe uma maneira de se deslocar na corrida sem colocar o pé à frente. Uma maneira mais eficiente e que não fará você se criar tanto a cada passo. Usando as leis da física de maneira inteligente, poderemos utilizar as forças que agem sobre o nosso corpo a nosso favor, iniciando a passada justamente mais abaixo do nosso centro de massa e não à frente dele. Assim, você utiliza tanta gravidade como a força de reação do solo para impulsionar o seu corpo à frente, sem ocorrer a tal frenagem. E aí eu te pergunto, por que cargas d'água você vai continuar correndo do mesmo jeito e promover uma adaptação ao seu corpo que não o torna mais eficiente e que, de certa forma, causa mais estresse? Se adaptar a um movimento mais eficiente é bem mais legal do que se adaptar a algo que não te ajuda muito, né? A depender do nível de estresse atual na região da sua canela, ao começar a promover essa mudança no movimento, a dor pode até mesmo sumir. Temos diversos relatos de alunos do nosso Clube Corrida Perfeita que, ao seguirem essas recomendações de ajustar a passada, simplesmente resolveram seus problemas com a dor na canela. Então a minha dica é essa. Adapte o seu movimento para a entrada do pé correr cada vez mais abaixo do seu corpo. Buscando ou não um tratamento médico para a sua dor, trocando ou não de tênis ou fazendo qualquer outra coisa. Por tudo que já expliquei, busque também, acima de tudo, um movimento mais eficiente. LIPAS CLUBORAS Obrigado.